Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais uma paródia E ó, tô vendo que muita gente aqui ainda não é inscrita Então você que chegou agora, se inscreve e ativa o sininho Ó, eu sou tão legal que eu vou te dar 5 segundos pra você se inscrever Galera, não esquece de deixar o like que é muito importante pra gente Ah, e comenta esse emoji aqui pra ganhar coraçãozinho Agora chega de enrolação e vamos pra paródia Ei Carlos, tá fazendo o que? Tá muito calor e eu quero ir pra piscina E você pode colocar sua roupa aí comigo Ih amor, nada disso, não vai dar não porque o pessoal aqui tá me chamando pra jogar bola lá na pracinha Ah não, não vai pra futebol não, você vai pra piscina comigo agora Bora, bota tua roupa e vamos, bora Ah amor Hoje tá muito calor, assim eu não aguento Bora agora pra piscina que eu tô derretendo Eu vou pegar uma cozinha, Carlos fica atento Daqui a 10 minutinhos, me chama correndo Tá bom amor, pode ficar tranquila Ó Carlos, eu vou lá tomar sol e eu acho muito bom você me avisar Senão eu vou ficar toda vermelha Tá bom Tainara, vai lá eu te aviso depois, pode ir Não queria nem ter vindo Eu vou lá Meu Deus do céu, Tainara já tá até dormindo Ih, o pessoal ainda tá lá na pracinha Ah, vou aproveitar que Tainara tá ali dormindo, não vou ficar aqui sem fazer nada não Eu vou ir lá jogar bola Caraca, o futebol foi muito maneiro, agora eu vou ir lá chamar a Tainara Ó Carlos, eu vou lá tomar sol e eu acho muito bom você me avisar Senão eu vou ficar toda vermelha Meu Deus do céu, eu esqueci Tainara tomando sol Era pra eu ter chamado ela Era pra eu ter acordado a Tainara, mas eu tava lá na pracinha Amor, acorda correndo, não tenho Boa notícia Eu mandei tu me chamar Amor, esqueci de te chamar Corre que eu vou te pegar Caramba Carlos, eu falei pra você me chamar Olha só como é que eu tô igual um camarão Onde é que você tava? Não amor, fica calma que eu tava jogando bola aqui na pracinha Eu acabei esquecendo de te chamar Ah, tava jogando futebol e não veio me chamar É melhor você correr que eu vou te pegar Não tá na hora não Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau